E aqui, o que é que se passava? Vejo. Ninguém sabe. Mas estou a ficar preocupado. Ah, não fiques, Martinho. Digo-vos que este encontro é só entre nós. Que depois de hoje, tudo será diferente. Sente-se. Por favor. À vossa frente está um prato. Não, não, não. Agora-te demonstrar que já há surpresa. Tapado com uma tampa, como podem ver. E como vos disse, a partir desta noite, nada voltará a ser como tantos. Mas o que o pai andou a fazer? Podem retirar as tampas, por favor. Ah, isto é alguma piada? Carminho. É que estou aqui a fazer estas fotos da Carminho. Todos vocês, incluindo eu, tenham-se de frente uma parte da vida da Carminho. E hoje, vamos acabar com isto de uma vez por todas. Acabar com o quê? Eduardo. Eduardo. A fotografia é só esta. Se as fotografias da minha viagem com Carminho ao Brasil, e que valor aquelas têm para ti? Foi a primeira vez que vivemos juntos. Então guarda estas imagens na tua memória, porque não as vais voltar a ver. O quê? Não vou... Para estar louco! Não, não estou. E tu, que fotografias tens, Martim? Uma foto de uma viagem de inter-rail que fiz com o Carminho quando éramos mais novos. Então olha bem para ela e guarda na tua memória. Onde é que esta brincadeira de maluco vai parar? Agora, o que é que pretende com esta brincadeira? Duarte. E que fotografias tens tu? Sou eu e o Carminho quando éramos novos. No Natal. Ela já sabia que o Pai Natal não existia, mas ficava ali comigo à espera, porque eu acreditava. São imagens do passado. Do nosso passado com o Carminho. Isto para mim chega. Martinho, senta-te. Eu não te dei autorização para te levantares. Onde é que isto vai parar? Isto é isto cruel. Eu matei o Carminho. Eu matei o Carminho. Não. Não, Duarte. Não, tu não mataste a Carminho naquele dia, naquele carro. Tu vais matá-la hoje. Pai! Agora. Todos nós vamos matar a Carminho. Oh, tio, por favor. Serpa com isto, tio. Para. Estas imagens que nós temos à nossa frente são imagens do nosso passado com o Carminho. que estão guardadas na nossa memória. E é só isso que estas fotografias são. Passado. O nosso passado com o Carminho. Nós não podemos deixar que estas imagens se apuderem de nós, porque senão deixam de ser recordações e passam a ser monstros que nos devoram, que nos consomem. Tio, tio, tio. A sério. Como é que eu tinha que fazer uma coisa destas? A sério. Eduardo. Repete comigo. Eduardo. Repete. A Carminho. Tio, tio. Eu não estou a perceber nada, tio. Olha lá. Repete. A Carminho. Está morta. Está morta. Eu não volto. Eu não volto. Agora tu, Eduardo. Pai. Não me faça isso, pai. Eduardo. Repete com o pai. A Carminho está morta. A Carminho está morta. Eu não volto. Eu não volto. O pai não tem este direito. Não pode estar a fazer isto. Repete. A Carminho está morta. A Carminho. Morta. E não volta. Mas a minha mãe está viva. Podia estar aqui e não está por sua causa. Pronto. Já disse, era isso que queria ouvir. Está satisfeito? Tu. Tchau.